E aí, galerinha que não compreende nada como pode, hein? Solta a vinheta! Faz um... E hoje vamos de LOL, é, muita gente tava pedindo aí, finalmente no canal chegou LOL, League of Legends, tá? Também jogo, é nóis, pivete. Vou trazer também Smite, que é o que eu mais gosto, o mobo que eu acho the best forever. Vou aceitar aqui a partida, né? E eu vou jogar, deixa eu ver, vou jogar de Varus. Pedir minha lane aqui logo, né? Bot, bot, bot. Pronto, já pedi a bot. É nóis, pivete. Pedi a bot, vou de Varus, tranquilaço, vou colocar o fone. Varus gameplay aqui no canal do Como Pode. Você que joga LOL, me dicione aí, pra me ajudar a passar de level também, quando eu estiver jogando aí, logo no Discord do canal, pra poder marcar a jogatina aí de madrugada, final de semana, etc. Pra acompanhar as novidades também, e pode também, você pode também curtir. Você pode também seguir o Face e o Twitter do canal, pra acompanhar todas as novidades, beleza? É nóis, então vamos para a partida. E vamos de LOL! Vou começar aqui com a habilidade 1, desculpem, deu um bug aqui, eu acabei demorando pra ir lane. Puta que pariu, pera aí, chega, tô... O pano é aqui, só que... O pré-equipamento, vou começar com essa espada... Né, a lâmina da Torã, vida... Tá, olha, vou começar com a bota, mas vacilento, tem nada não. Vou ali onde tá a Jinx, beleza? Tô jogando LOL, estou de vários, vários... Só que tá bugadaço aqui, porque eu... Infelizmente aconteceu um problema técnico aqui, que eu demorei a ir pra lane, né? É uma pena, é uma pena, é uma pena... É nóis! Ih, aliado, foi abatido, começou a putaria já. Tá pra Jinx aí, o cara pegou a DC, eu pedi a DC primeiro. Falei que ia vir aqui no boot. Na bot! Na bot! Tome aqui na testa. Nossa, peguei, foi isso aqui, eu vou cair. Ai, lentidão. Last hit. Pra farmar. Quem joga LOL aí, pessoal, me adicionem para jogarmos, vocês me darem dicas. Já upei aqui a passiva dele. Vai dar dano a mais, vou focar o farm aqui agora. Beleza, beleza, e nóis que vete como pode ir jogando LOL. Exclusividade do canal para vocês. Opa! Toma! Toma! Vai! Toma! Flash hit. Não consegui não. Opa! Perdi o meu. A habilidade... Ui! Quase! Quase! Essa habilidade 3 aí, né? Chuva de flechas do Varus. Deixa o inimigo mais lento quando ele cai no range. NÃO! Sai daí, aliado! Opa! Opa! Estamos em vantagem. Eu vou ter que curar, deixa eu ver. Eu vou me curar. Eu já dei uma curinha para ele. Ah, já está ligado, né? Como é que é? Como é que é isso? A Jinx ficou parada aí, é sacanagem o cara avacalhando essa porra. Vou farmar, não estou nem aí para esses caras. Opa! 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 Toma! Toma! Oh! O inimigo foi abatido! Nice, Jinx! Agora eu vou upar. Eu acho que vou upar a habilidade 1. Toma na testa. Ufa! Quase, hein? Quase, hein? Varus! Nice ADC. Acho que provavelmente eu vi de meio de Varus, que eu gostei muito dele. Ele é muito cotado nas rankings. Infelizmente também, por ser muito cotado, é muito banido também. Mas eu vou focar em ADC, porque eu amo ADC. Tá? Classes de Ashers. Caso ADC, né? E meu time tá morrendo feita porra aí. Tá foda. Fica aí vacilando. Toma aqui essa flanchada na testa. Tô sem mano. Daqui a pouco eu vou voltar à base. Deixa eu completar um dinheirinho legal aqui, pra poder... Comprar um pouco do... Já começar a comprar equipamento. Acho que eu já posso comprar. Tô com a build aqui indicada que eu vi no site aí. Legal, bacana. Dei uma pesquisada, mas... Ainda vou criar outra. Um amigo meu vai... Me ajudar aí. Ele já criou uma também. Vou mesclar e fazer uma também. Essa jeans aí. O cara não vai base. Fiquei parado. Não entendi. Toma. Toma. Vai, vai, vai. Cadê ele, seu maluco? Não vai, vai. Ui, ui... É só ficar de boaça aqui agora. Fabe a habilidade passiva dele... Calma... Essa Jinx que loucaça, você não tava farmando nem nada, você tá de parada agora, dá o last hit nesse minion, farmar mais dinheiro, tá, o last hit novamente, não consegui o outro, tranquilo, eu vou soltar essa skill, boa, vai pro mid, nossa, os caras vêm pra cá e tipo, né, foda-se. Nem vi, velho, que o outro cara tava sozinho ali no mid, vou ter que ir lá, né, o cara vem pra além dos outros aí, vou comprar a bota logo, tem 800, terminar logo essa bota, deixa eu ver, não, mas não é greve de berserk que eu quero não, não, vamos fazer ela, vou testar a velocidade de ataque, eu ia fazer aqui da redução do cooldown, mas eu vou testar essa bota aqui e é nóis, vou lá pro mid, porque o mid tá vazio, agora o Garen, né. Tá indo lá na bot também, não tô entendendo, deixou a... Olha isso. A Luke sozinha, velho. Que taca. Aí, morreu. Tem que ajudar lá em cima, caralho. Deixa eu ver. Tentar dar o last hit nos minhas. Show, dei nenhum. Tomei no outro. Opa, tomei. Vou levar mid, né. Levar um midzinho aqui, tranquilaço. Ninguém tá vindo aqui. Deixa eu ver se temos minhas aqui de boaça. Eu tenho que fazer um item pra que eu gaste muita mana, a recuperação de mana, que eu já tô ligado, que é a guta lá. Nossa, a daguinha tem que ter cuidado. Opa, ultimamente aberta. Ô, prendi. Toma na testa, mano. Eu tô com pouco HP, vou ter que sair fora. Ih! Ah, vacilei, apertei o botão errado, mano. Ai, consegui matar. Ah, consegui matar graças a torre. Eu apertei aqui, me embolei todo. Era pra apertar F. Tô com muito sono, mano. Tô muito doido. Aí fui apertar o F pra jogar em mim, sendo que podia apertar o atalho. F não, foi no mouse. Logo, mas deu certo, né. Pelo menos, morreram os dois. Morreram os dois. Eu vacilei, realmente. Tô muito lesado hoje. Mas, tranquilo, tranquilo. Eu vou mostrar os meus dons daqui a pouco. Vou sair de ataque também, seria interessante. Mas eu vou ali pra os itens aqui. Não, 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 não. Aqui, essa aqui, ó. Nomina da deusa, né. Consegue mana, tal. Retribui mana, comprado, tal. Vou fazer isso aqui. Gasta muito a mana, ele. Que é nóis, pivete. Que é poção aqui também pra usar. Porra toda. Eu fiz merda. Mas é isso aí mesmo. Fisco-coo. É, o cara aqui na base, tranquilo, né. Normal, tem que ter o troll. E eu aqui, só de boa. Vou matar os minhãozinhos. Last hit. Last hit. Last. Meu, pô. Acordi do minhão. Tranquilo. Vou levar a torre do mid. Provavelmente. Opa, travou, foi tudo. Tem que ter cuidado pra não levar um gank aqui. Lotadaço de minhão aqui, ó. Caraveiro, tá vendo? A tela transportou. Foi de ultimate. Tranquilo, vou ficar aqui só. Só na maciota. E quer que ela venha aqui perto. Que ela vai tomar o dela. Já tomou um hit. Faz a certa da de mim. Toma aqui na cara. Boa. Só o Caetá aqui agora. É nóis. Fica Caetão, Caetão, Caetão. Ó, ó. Opa. Ah, quase acerta da de mim, né, sua maldita? Tranquilo. Tem que ter cuidado pra não ficar sem mana. Acente. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Olha o que ela quer. Toma, 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 toma. Curou, né, cachorra? Ah. Que boa. Volta, minha filha. Volta, vai, não. Ó, então, não. É cheat. Aí, sim. Mais de 18 de gold. Eu vou ter que... Eita, porra, corre. Você viu? Que insano aqui no mídia agora. Eu vou ter que botar um VG ali, claro. Obviamente, né? Eu vou usar aqui o 2. Eu vou botar um VG. Hum, porra. O meu tempo tá errado. É o 4. Vou botar um VG ali. Eita. Eita, eu não posso fazer isso. Opa. Botei o VG e eu vou correr. Agora é só correr, pivete. Eita, porra. Tomei ganho aqui. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer não. Vou morrer não, pivete. Vou correr. Eita, otário. Opa, acho que o meu HP morri. Meu Deus do céu. Eu tomei no cu. Que time troll da porra é esse, velho? Meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Olha o cara aqui embaixo. Foda, viu? Olha esse troll do caralho aqui. É isso, complicado, né? Dano, dano, roubo de vida. Mas com a laminazinha, eu vou fazer esse aqui. Roubo de vida, dano de ataque, dano de ataque, roubo de vida. Vou comprar aqui, vou começar a fazer o roubo de vida e dane-se. Ah, a Lux levou, né? Lux levou o topo. O bot tá abandonado. Vou aqui no mid. Um barra dois, barra um, horrível. Inventar de botar a porra do Vigilhar. E esqueci de, sei lá, o cara me tava no mato também. Pensei que ia ser de boa aça. Mas, cê tá foda-se. Eu vou matar agora esses caras assim mesmo. Opa, neutralizado. Dá na cara da porra, soltou a ult aí, sei lá. Matou. Cara. Uh, que noob da porra. Essas quicas eu tenho nisso. Um barra. Caetàà. Uh, oó. Uh, uh, uh. Opa. É down, é down, é down. Se curou, se armou, peraí, peraí que eu vou, hum, tome, eita porra, tome, travou, batei, você bateu inimigo no lag, cacete, last hit, show de nice, pelo menos estou positivo, nem bronze eu sou, meu Deus do céu, que vergonha, corre, agora só corre, faz pazinha, vergonha, 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 eita porra, minha linha, vou botar voadaço, voadaço pro inimigo abatecido, abatecido, vou levar logo esse mid que eu não to nem ai, os caras estão na suruba da poxa na bote, o outro está no topo sozinho, o troll, vai levar logo o torre, tome ai, vou trocar a mina aqui primeiro, ele não está baixo pra caramba, mas depois que eu botei o itemzinho, toma, toma, ufa, escapei, depois que eu botei o itemzinho de mana, ficou bem melhor ali, recuperação de mana nice, ai vou começar a focar a dano agora, item de dano, opa, errei, errou, ai desgraçada vagabunda, eita, 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 eita eita, travou, mergeio de blu nuclear do mario ores É, eu vou ficar aqui no mid brincando, né De segurar a lane Tá a base rapidinho Daqui a pouco eu Daqui a pouco eu chego junto aí Partido de estranha Quero ver quando eu pegar level 30 nessa conta aqui E começar a ir rank eles, eu vou fidar pra cacete Eu acho que eu vou fidar, hein A não ser que eu encontre alguns amigos que já estão feras no LOL, né Sejam feras, na verdade, perdão, sejam E aí, né Eu aprendo a jogar direitinho o LOL Eu não costumo jogar LOL Tô aprendendo agora Que é nóis, pessoal E é down, torre Down, torre, down, torre Mid meu, dever mid Ganhar mid, é nóis Sensacioneiros Sensacionations Ultimate ativa Aberta Aberta Kill spring do inimigo E Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que tá gostosinho agora, hein Tô positivo ainda Não tô fidando Mas tem que ter cuidado aqui, hein Vou fazer uma jungle Vou adiantar a lane aqui Vou botar uns sentinelas aqui, ó Aí, sabia, ela veio ali, ó Ah, assassina Vou pegar um buffzinho aqui nesse bicho Pô, a miserável, morre Aí, pronto Tomou aqui, ó Dá-lhe, nossa Que porra é Que porra é Que porra é Essa, meu irmão Uma buff Reste matou ladinho, né Ela troca também Tudo troca, porra Show de nice Já tô fazendo a jungle de boasim aqui Vou limpar o mid Nesse instante Enquanto a outra tá ali, né Em cima Vou aproveitar Quase, hein Ela tá doidinha pra tomar a ult Toma a ult na cabeça Sua vaca Opa Tô me andando insano agora, hein Não, pera Não vou lá agora, não Deixa o bichinho dentro Caetano nos minhios Que merda, hein Ah, meu time tá uma bosta, hein Dinheiro, tô cheio de dinheiro Meu Deus do céu Eu vou trabalhar Vários Gameplay Horrível Pelo menos não tô fidando Fazer um itemzinho de novo De vida, né Depois eu não vou nem terminar esse item Não compensa muito Eu vou deixar só esse mesmo Beseque Essa lâmina aqui do início Vida, roubo de vida também E tal Me deixo aqui depois E ver se eu faço Velocidade de ataque Fazer isso aqui, ó Certo de crítico e tudo mais E é nóis Fazer logo Começar a fazer esse item Nossa, olha o topo, meu irmão O topo tá tenso Tô indo lá agora A mid já levei mesmo A gente tá aqui Na bot Levando o torre aqui Nossa A Lux ainda matou Um nego lá em cima Tô indo lá agora Acompanha meu movimento Olha os troco Tudo base A porra Do 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 Ah, fã Dois Dois off, meu irmão A gente tá ganhando a partilha Brincadeira E errando skill O Garen Ah, o Garen Do nosso time Voltou Mas a outra Dois Ah, não Voltaram Agora Deve ser Lá Vou botar Um Sentry Ali Legia Opa, tomou 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 Opa Tomou um combinho Maneiraço Do como pode Agora Agora tem que correr daqui Que tal os caras Tão vindo tudo aí Agora Meu Deus do céu Isso Tem 3 neutralizadas A gente matou o nego lá em cima Não, aqui embaixo Deixa eu botar um Sentry aqui Nesse mato Porra, botei errado E vamos nessa Vamos nessa Mobzão Opa 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 Vamos lá Inimigo abatido Sensacional Vou chegar de perto Vou matar Ai, caramba Ultimate Ih Quem foi que matou? Quem foi que matou? Kilo Sprint Do como pode? Minha nossa senhora 4 barra 2 É boot, é? Não sei Olha 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 Uh Quase Deixa eu ver D Vai, vai, vai Buf Na cara Tirei um HPzinho Se eu tivesse apertado antes Eu tinha tirado mais dano Nossa Olha que travou Meu Deus Tranquilo Tranquilaço Vamos lá Toma na testa Olha só De novo Torre 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 Corre Corre Só corre agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Toma esse dano Meu Deus Recupera HP Corre um pouquinho Nós Nós Não dá nem Não dá nem pra fazer Opa Desgraçado De nada não Fica no meio dos ninhos Chegando aí Fudeu Fudeu Ninguém pra ajudar Dei a volta Dibray Dibray dois noobs E os minhos Comendo o cu deles Vou voltar lá Que eu tô de ult Vamos ver se eu consigo Combar em cima Dessa Ashe De alguma miséria Olha o Lux Já matou o cara Peraí Peraí Vamos lá Estamos de vantagem Ai Gary matou lá Meu aliado Peraí Vamos 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 Que que é nóis Vamos Que que é nóis É rejeito Eu acertei Peraí Peraí Opa Chega alguém aqui Toma Sua vaca Você bateu inimigo Eu vou ver Se eu acerto O doidão Aqui embaixo Deixa eu ver Cadê ele 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 Nossa senhora Garen foi morto Peraí 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 Cusão Não Cusão Ah porra Estou mandando ato Aqui Ace Ace Ventura Só que não Vamos lá Vamos lá Bim Oh Oeste 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 A porra Disneyland Matou lá Lendário Disneyland Nossa carinha Vai no meio da base E o cara Off do meu time Ah não é não O cara é da loja Deixa eu ver Esse GG Aqui Vamos filmar o GG Logo Colocar a Nexus Estou aqui viajando Olhando o cara Confesso que no começo No B Fui Dei aquele vacilo Lá da Sentry Lá do Vigia Nada a ver Fazer aquilo Ali Mas Também não podia Dirar que Outro cara Lá Fui botar Vigia Para não Levar Um Gank Desse Exatamente Por isso Mas Tá valendo Tela pequena Tá valendo Aí né É nóis Que velhos Foi bom PVP aí Até que eu não Nubei muito Mas Tô começando agora Nível 4 Né pessoal Comecei a jogar Low por agora Jogava Joguei antes Só umas duas vezes Em minha vida Mas Vou com tudo Agora dessa vez Em rumo Em rumo Foi tenso Rumo a ranked Né Começar a zoar Na ranked Lá Fidar Tentar sair do bronze Fazer uma série Também aí E breve também Farei a série Do smite Zoando nas ranked Lá do smite Que é bem interessante Você jogar muito mais Mas é isso aí Então se você quiser Me adicionar aí Fica à vontade Como pode Com 3 no final Em vez do E Né Alguém já tava Usando meu nick Acho tudo bem Então é isso aí galerinha Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comenta e se inscreva No canal Se não é inscrito Para acompanhar Os próximos vídeos Um abraço E tchau Tchau